Olá e muito bem-vindo eu sou a aqui galera vou continuar nossa campanha aqui de geral promessas quatro e vamos que vamos aqui vamos que tem muita coisa para a gente brincar finalmente esse forte que caiu foi belzinhos cuida desses caras e depois venha cuidar dessas caras que eu acho que é bom né já sendo já o exército aqui você pode entrar não pode vir para cá então venha para cá e aqui merda de de volta E aí e não curta essa volta que não era de forma a voz ela E aí o que o que a galera já tá andando tá tranquilo pegar aqueles caras ali embaixo e eu quero muito finalizar essa guerra que bom galera e realmente acho que ela já passou do ponto mas contudo todavia entretanto eu não consigo lidar com isso aqui porque com certeza você não vai lidar e seja que finalmente caiu boa 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 significa que eu tenho passagem para cá e eu tenho passagem para cá também é para cá perfeito o que também significa que você poderia vir aqui para dar uma força é isso e aí o meu Deus você tem para onde e aí e aí e aí e aí e aí e aí que na real e aí e aí e aí e novo controlador do papa Não preciso de nada por enquanto, tá tranquilo. Preciso de... Tá bem sossegado, bem controlado. Vamos posicionar esses caras aqui. Esse cara é o último que tá sobrando aqui, hein? Falta um tempo. Que saco. Para doer. E aí, eventualmente, eu vou ter que vir tirar essas zoenas daqui. Por algum motivo, esse cara parou de se movimentar. Ok. Ok. Ah, boa, França. É isso. França sendo útil. Cuidado com aquilo ali. De nada, fazendo zoeira. Acho que eu não tenho exército suficiente para lidar com isso aqui. De qualquer forma, deixa eu ver para cá. Por que esse cara chegou em mim? Por que ele ganhou o Carlos Belli em mim? Será que ele colonizou? Provavelmente colonizou em algum lugar, né? Não, ele... Ele pegou aquilo ali. Tá bom, ok. Entendido. Rebelo dos aniversários continua. A França tá por aqui? Tá aqui perto. Será que ela cuida daquilo lá? Acho que não. Você vem aqui e vem pra cá. Isso. Ok. Os caras estão fazendo essas zoeiras. Será que isso aqui a gente ganha? Em teoria era para ganhar, né? Em teoria, temos mais navios aqui do que eles nos dariam. Do que eles têm. Voltou a bloquear a região. Então, bônus de coisa, né? Então, bônus de coisa é bom. Não consigo passar porque tem aquele fucking forte aqui. Esse fucking forte que realmente vai demorar. E eu não posso clicar. E aí? Cara, você tem três de seed. Vamos trocar. Vamos ser pra cá. Esse cara vem pra cá. Velho. What the hell, velho. Para. Chega de rebelião. Sério. Já deu. Vamos desfazer. Vamos desfazer aqui. Foi. A galera pode vir pra cá. Fazer. Carpet Seed. Ok. Então, realmente tem que tomar cuidado. Nessa. Nesses lugares aqui. Tem. Tem muito exército aqui, né? Aqui não é o melhor lugar pra gente brigar, não. Ela tá correndo, né? Correndo, gritando. Medão. Absurdo. Ela travou a movimentação. Você vem direto pra cá. E você vem pra cá. É isso. Ela conseguiu correr. Vem pra cá também. Vamos forçar essa batalha aqui. Vou pegar esse cara aqui embaixo. Vem. Vai pra cá. Aqui o descontrole do Deite. Desativou isso aqui. Líder militar me deixou. Desativou isso aqui. Esse cara pode deixar ativo pra ele andar bem rapidinho. Perfeito. Ah. Venha pra cá. Venha pra cá. Mas cuide disso aqui. Venha pra cá. Isso tá ok. Eu realmente preciso agora. Terminar aquela Seja aqui. Essa Seja aqui é bem importante pra mim. Tem muito que eu posso fazer. Eu realmente preciso terminar ela. Como é que tá a Áustria? Ainda em guerra, mas quase acabando, né? 45% já. É isso. Não tem o que a gente possa fazer aqui, né? Deixa eu ver pra cá. Deixa eu ver pra cá. Deixa eu ver pra cá. That's not good. Ah, sério, velho. Sério que não tem outro jeito. Que porcaria. Não vou conseguir pegar ele, né? Não consigo. Tá, então volta pra cá. Esse cara, ele tá preparado. Ah, finalmente. Boa. Que foi maravilhoso. Pode ficar até por aqui. Certo, muito sincero. Vem pra cá. E tá ótimo, né? Ah, onde foi essa fucking rebelião? Sinceramente, eu não faço a mínima ideia. Eu não sei. Tá, eu preciso refazer meu... Minha frota naval, né? Tá refazendo devagar. Ok. Deixei eles refazendo aí. Mas eu não tô afim de deixar você fazer isso aí, McLeanburg. Sinceramente, eu não sei onde foi, não. De qualquer forma. Consigo voltar com esse cara pra cá? Consigo, né? Vou começar a posicionar essa galera aqui de volta. Isso vai ser importante. Primeira coisa é fazer, né? Esses caras realmente desistirem da guerra aqui. Quantos exércitos você tem? Tem 33 caindo de alguma forma. Você já tá super dependente do exército. Da escandinávia, né? Tem esse forte aqui, que é bem perigoso. Mas eu tô com bastante suporte ao redor. Bastante suporte ao redor. Então, isso dá uma amenizada. Eu tô pegando aqui. Por enquanto, dá essa segurada aí. É isso aí mesmo. O que dá pra fazer? Eu quero forçar essa batalha aqui. Legal. Uma das batalhas que eu queria forçar. Bastante nadou pesado aqui. Legal. E eu consigo já ter acesso direto ao capital dos caras. Eu não posso perder essa guerra aqui, né? Se eu perder essa guerra aqui do jeito que eu tô perdendo, vai dar ruim. Em teoria, não era pra perder. Mas já viu, né? Aparentemente, eu vou perder. Apesar de todos os meus navios pesados ali, a gente tá perdendo. Vé, Edição. Corre. Perdi 18 navios. Uau. É importante atravessar. Deixa o tique mensal. Tem algum lugar aqui que tem shipyard. Aqui tem. Esse outro lugar. Tem. Tique mensal. Só que se eu forçar a amizade desses caras saem. De prestígio, ok. Vou atravessar. Tá. Assim, na boa. Mamelucos, rússia, etc. Vocês tem que começar a andar com as próprias pernas aí, velho. Ó, vamo, né? Vamo que vamo aqui em cima desses caras. Vamo o resto de exército deles aqui e realmente espancar. Vamo o resto de artilharia. Isso aqui foi um stack wipe bonitão, hein? Bonitão. Aqueles que o cara até... Pede desculpas. Vamo posicionar essa galera aqui. O capital desse cara vai tá desse lado, né? Quero eu subir pra capital ou não? Sinceramente, acho que a resposta é sim, tá? Deixa eu ver isso aqui, galera. Só pra lembrar que o... Gatado de Páscoa eu pretendia fazer com ele. Até... Poderia tentar fazer isso. Não é uma má ideia. Eu vou ter um belo posicionamento, inclusive contra a Áustria. Tá? Inclusive contra a Áustria. Inclusive contra a Áustria. Vamo posicionar... Essa galera aqui. Pode ficar por aqui também. Porque... Eu provavelmente vou conseguir acesso militar da Hungria. Sem grandes problemas. Sem grandes problemas. Esses caras já estão voltando. Tinha um outro exército meu que... Enfim. Já era pra ter... Voltado. Ah. Vai ter uma foto. Porque eu preciso defender a França também, né? O grande problema é que vamos precisar defender a França. Vamo pra cá. E esses caras também venham aqui pra defender a França. Nós vamos precisar fazer isso. Deixa eu pegar isso aqui da educação diplomática. Tranquilo. E o mais um ponto é de Provincions Wars Corps. Que é justamente o que a gente precisa, né? Justamente o que a gente precisa. Eu não consigo fazer cor aqui. Tá tranquilo. Deixa eu olhar uma coisa. Conte o overextension. 89 de overextension. Tá. Isso aqui é tranquilo. Porque... Na verdade, não. Uma parte disso aqui eu quero entregar... Ah... Não posso entregar tudo na real pra... Pra máscara vir. Eu não... Não preciso me preocupar disso aqui, não. É muito sincero. Vamos posicionando. O capitão aqui já tá caindo, né? O capitão caindo eu já vou conseguir o que eu preciso deles. A França ali já tá fazendo a zoeira dela também. Dentro. A França ali já tá fazendo a zoeira da 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 zoeira. Isso aqui vai ser bem interessante. Cara, eu realmente precisava começar a fazer mais dinheiro. Vai ser muito sensível. Vou até olhar uma parada aqui. Não dá pra eu fazer forneces, não? Pior que não. Isso aqui eu quero. Tem aquilo ali praticamente. Lisboa um pouquinho de menos power que faz sentido. Faz sentido, faz sentido. É isso. Retraining fields. Faz sentido, 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 sentido. Sentido, sentido. Ok. Na real não é ruim, ok? Daí por último nós podemos evoluir um monte de catedrais aqui. Eventualmente a gente faz isso. Mas primeiro vamos nos workshops. Isso aqui. A gold post. Isso é interessante. E também... E também... Também... Aqui. E por enquanto só isso. E... Daí tem os... Training fields. Caramba, por que que... Pode ser lá. Tem quatro que se faça então. Não vai ser esse o problema. De motivo em Siena. Não tô entendendo, Siena. Você já tem uma fábrica? O que que tá rolando? Você já tem, cara. E tem um ocean. Ah, realmente tá sobrando coisa aqui pra você, né? Tem uma mil. E dá pra fazer um... Isso aqui? Não faz sentido. E não substituir a mil? What? Não tá, né? A Gliari. Que é... E como? Como tem mil? Tem a fábrica. E... Eu consigo fazer isso aqui. E consigo fazer isso aqui. Não faz muito sentido também, mas vamos que vamos. Pra que me dar manpower? Eu vou aceitar. É. Eu vou aceitar. O que acontece? Ok, 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 ok. Vamos lá, capital. Vamos lá, Estocolmo. Fora de cair. Foi aqui essa zoeira aqui, né? Ok. Precisava de uns navios lá pra baixo, cara. Realmente precisava. Eu realmente precisava de alguns navios lá pra baixo. Navio de transporte, galera. Ô, Deus. What the hell, velho? Qual o problema? Ah, você venha se posicionar aqui assim. Uma vez aqui. E... Vocês fiquem aqui, ok? Vá. A guerra contra a alça vai ser forte. Ah, finalmente, ok. Você volta... Você se entrega, né? Grana. War Reparations. Tem alguma coisa que eu quero pegar? Talvez algum forte. Talvez essa passagem aqui. Essa passagem aqui não seria uma ideia, né? Eu já começaria atacando a capital deles. Vai, isso e isso. Eu devo dar colisão. Vou pensar um pouquinho, galera. Um segundo. E galera, na real. Vou fazer isso aqui, ó. Você tá lá pra anular o tratado, né? Uma alça e tal. Vou pegar uma grana e vou pegar uma província deles aqui. E daí eu consigo colocar a exército aqui e atacar direto a capital desse cara. Ah, poderia ser da parte de baixo também. Eu até preferiria, mas... Ahn... Vou me dar um pouco mais de overextension, eu acho. De agressiva expansion, perdão. Dois pontos só. Aqui daria... Ah, daria 1.9. Ah, whatever. Vamos fazer isso. E esse lugar aqui eu realmente vou fazer com a... É isso. Aqui já tá o suficiente pra mim. E essa galera aqui, ela pode vir de fato. O cara vem pra Londres aqui. Vem pra Londres. Agora deixa esse exército se reposicionar. E daí a gente vai trabalhar com eles. Você vem pra cá, por favor. E esses caras aqui venham, sei lá. Pra cá. É isso, né? É isso. Ok. Então, simplesmente trazer esses caras de volta. De alguma forma, eu tô com 99% contra esses caras. Não sem. Por algum motivo. Que eu não compreendo. Mas que eu não compreendo. Vamos trocar esses caras. Eu quero o cara com mais pips no... No ponto de... De siege. De siege, não. De fire, perdão. Vamos pra cá. Não sofre atrito. Boa. Ok. Sem atrito. Deixa a galera voltar. A galera tá voltando, né? Isso aqui tá tranquilo. Eu consigo fazer esse tratado de paz aqui. Vamos pegar mais uma grana. E é isso, né? Quero fazer você quebrar alguma aliança. Essa aliança com a escandinávia, talvez. De novo. Não é uma ideia, né? A gente pode fazer isso. Na real, então anule seu tratado com... Ah, já tá. Então, realmente, a gente já tá anulando aqui. Tá bom. Tchau. Passar bem. Beleza. Provavelmente... Pegamos algumas... Um bom nível de overextension, ok? Certo. Só que eu vou passar bastante coisa aqui para... Minha amiga Muscovy. Cadê você? Muscovy... Você tá aqui. Tá de débito. Bastante débito. Grand Province. Toma toda essa tranqueira aí. Acabou ficando overextended. Poderia ter entregado esse pedaço aqui para os bizantinos, né? Mas não entreguei. Então, whatever. Não entreguei, não entreguei. Vamos pegar, fazer por... No restante. Tá, ok. É isso. E agora eu preciso fazer algumas coisas, galera. A primeira é declarar a guerra. Aqui. Declarar a guerra em Nápoles. Espera um tique mensal. A gente já vai. Retorno da Commonwealth. E aqui tá tranquilo. Vamos retornar esses caras. Timbuktu. 92. Acaba o Tratado de Paz. Mas com você, por exemplo, eu não tenho o Tratado de Paz, né? Se eu olhar de Songhai e de Timbuktu. Songhai, eu tenho um tempo aqui, tá? Então, você... Vamos fazer o Improver... É... Esse Paranormal aqui em você. E tá ótimo. Essa guerra aqui. O que que eu quero fazer? Eu quero... Pode ser o Show Superiority. Essa guerra aqui. Eu preciso que a Hungria venha comigo. Preciso que a Hungria venha comigo nessa guerra. Vou ficar aí atrás. Não, 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 não. Não quero que você fique aí atrás. Ah, de boa. Ah, essa guerra aqui. Eu quero que a Hungria venha comigo. Vamos chamar ela. Pronto. Esse cara se deu mal. Vou pegar ele lá. Vou pegar ele aqui. Ok. Legal. E agora? Por que fizemos isso? Justamente porque... Seremos capazes de abrir guerra contra a Áustria. E ela sem nenhum aliado realmente interessante. Tá vendo? Realmente interessante sem nenhum aliado. E essa guerra aqui nós podemos declarar até uma guerra imperialista mesmo. Porque nós estamos próximos à capital dele. Certo? Por isso que fazia muito sentido a gente declarar a guerra a partir desse ponto aqui. Mas eu vou encerrar esse episódio, né? Porque ficou bem longo, né? Mas pra vocês terem vocês comigo. Um abraço, tchau. Até mais. Tchau, tchau.